Pessoal, Senhor Presidente, em primeiro lugar, é preciso ver que esse aqui é o outro jabuti, porque isso não é o tema da tabela do imposto de renda. Em segundo lugar, a verdade é que não é o primeiro refiz, é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto refiz. Ou seja, a Câmara está sempre preparada para proteger os proprietários, os industriais, os comerciantes. É verdade que tem uma crise econômica, sim, em marcha. É verdade que pode cair o faturamento. É verdade que tem um acordo para pagar parcelas. Mas é verdade também que as empresas praticam irregularidades. Elas dividem e desmembram empresas para depois dizer que o faturamento caiu. E isso também acontece. Então nós não podemos votar de afogadilho uma questão que não está na medida provisória da tabela do imposto de renda. Nós temos que ser aqui rigorosos com o que nós votamos. Por isso o pessoal vota não.